Agora, a gente entende qual que é o ritmo que eu vou fazer nessa música. Legal, como é que a gente vai fazer? Essa música, ela não vai ser a levada do... que a gente já fez lá, o chuto pica-pau, não é? Apesar de ser sertanejo, um sertanejo bem raiz, não é a nossa guaranha aqui, não é o nosso chuto pica-pau. Ela vai ser assim, polegar e indicador. Então, toquei com polegar e subi com indicador. Isso aqui. Se você perceber, na música vai ter o violão e tem a viola. Quem faz os solinhos é a viola. E a viola tá fazendo isso aqui. E o cara da viola, eu não tenho aqui, mas é uma dedeira que usa, que você coloca, é como se fosse uma palheta. Deixa eu pegar uma palheta aqui. É como se fosse uma palheta, só que ela fica grudada no dedo aqui, assim. E aí, quando ele coloca, ela fica de lado. Então, quando ele faz assim com polegar, é como se ele estivesse tocando com a palheta pra baixo. Então, fica assim. A gente vai usar, vai simular o que ele tá fazendo. Então, polegar e indicador. E como é que vai ser o ritmo dessa música? Vai ser assim, ó. Polegar, indicador, polegar, polegar, indicador. E isso é uma vez o ritmo. É uma vez a levada. Vamos colocar assim. Então, polegar, indicador, polegar, polegar, indicador. Ó, polegar, eu desço. E o indicador, eu subo. Só coloca e encosta a mão sem apertar. Pra gente conseguir estudar isolado o ritmo. Então, fica assim. Tá. 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 Isso aqui que a gente fez é uma vez o ritmo, a levada de cada nota que a gente vai tocar. Tá, mas... E por que uma vez em cada nota que a gente vai tocar? Porque, pensa só. Nem todas as músicas, quando você vai pesquisar pra fazer esse raio-x, você vai encontrar a nota exatamente no lugar correto que você precisa mudar. Quando eu estudo dessa maneira e entendo quantas vezes eu preciso fazer isso em cada nota, eu tiro essa necessidade de saber aonde vai cada uma. Tipo assim, você vai estar em cima da sílaba da palavra certa. Então, fica muito mais fácil pra gente conseguir isolar os elementos e conseguir estudar um por um pra juntar tudo no final. Então, eu vou fazer isso aqui. Vai ser assim. Polegar, indicador, polegar, polegar, indicador. Isso é uma vez. Vou dar o exemplo aqui colocando as notas. Vou fazer uma vez o sol e depois uma vez o ré. Fica assim, ó. Uma vez, troquei pro ré. Do ré. Aí, se a gente for seguir a música aqui, vai ter ré de novo e aí depois vai pro sol. Então, eu vou fazer sol, fui pro ré. Depois do ré, fui pro sol, tá bom? Então, tem duas vezes o ré, só pra ficar claro. Então, vai lá. Sol. Uma vez o ré. Outra vez o ré. E uma vez o sol. Entendido? Então, é assim que você vai fazer o ritmo dessa música.